Fala aí galera, Boteleno aqui na área de novo pra vocês e começando esse vídeo né, vou mandar aí um abraço pra algumas pessoas que me pediram pelo YouTube e pelo Face Um abraço pra amiga Rafaela Fantini, lá de Filadélfia, né, dos Estados Unidos, que me acompanha pelo YouTube, pro esposo dela, o Tom, hi Tom Mandar um abraço também pro Matheus, lá do Espírito Santo, e pro meu amigo carioca, Carlos Henrique Lacerda, que no último acontro, no segundo acontro, esteve aqui em casa, comeu uma pizza aqui em casa Um abraço aí galera, e esse vídeo é pra lembrar e pra fazer um convite né, lembrar ao pessoal que dia 21 agora, de maio, eu vou estar participando do primeiro campeonato brasileiro de Floyer Horn Que vai ser realizado lá na loja Smart Fish, no Rio de Janeiro, é um campeonato que vai contar com participantes do Brasil inteiro, onde vão haver, vai haver duas palestras Uma minha, sobre aquarismo rumbo né, claro, e uma do Fábio, Floyer Horn, sobre Floyer Horn, claro né, beleza galera A entrada lá é franca, não tem que pagar nada, mais informações vocês encontram nos dois grupos né, no Peixe Irrindo Equarismo, que é o meu grupo E no grupo UFA Brasil, que é o grupo do meu amigo Fábio, o Floyer Horn, que trata especificamente o Floyer Horn Beleza pessoal, vídeo curtinho, por enquanto é só, valeu, fui